Música 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 Tu és o autor das minhas grandes canções Tu és a inspiração do meu amor Para mim Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és o autor das minhas grandes canções Tu és... Tu és santo dos santos Tu és... Grande e eterno Grande e eterno Grande e eterno Tu és o autor das minhas grandes canções 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 Tu és o autor da minhas grandes canções Tu yor離asны